Música Para sair de casa é para votar. Sertamente que eu vou sair de casa para meu voto ser duro, eu não. Eu não voto, meu candidato tem mais um. O jovem tem força, o jovem tem coragem, tem disposição, tem tempo. Coisas que um pai de família não tem. Então eu acho que um jovem pode correr atrás. Para a melhoria da sociedade, do seu país. Eu comecei a me envolver justamente porque meu pai gostava, falava muito política. E o meu esposo também. Querer ter uma opinião, uma expressão. Como expressar a revolta que eu sinto de morar em uma cidade onde nós não temos segurança. De viver num Brasil onde só quem tem condições é considerado as pessoas de bem. Pessoas que moram em bairros periféricos são considerados indigentes. Porque o governo não liga para a gente que somos baixa renda, que não temos condições de fazer as mesmas coisas que um rico tem. O que eu pedi era justamente pela saúde. Pela saúde e educação. E tem uma coisa também, não é? Eu acho que se focar na educação, a segurança iria melhorar. Porque tirando as crianças e jovens do meio da rua, colocando elas em escolas e abrigos, eu acho que metade da população teria mais segurança. Porque quem comete crimes hoje, delitos, a maioria são jovens e de menores. Porque sabem que não tem nada. Após dar lei, vai voltar para casa e praticar o mesmo ato. Nós não podemos falar muito de democracia porque um país que se diz democrático é obrigado a votar. Então, o voto de cada um é obrigatório. Então, não tem que se falar sobre democracia. Bem, a democracia, porque hoje é assim, né? A democracia, você pode dizer o que quiser do candidato, ele tem que aceitar. Se ele é candidato, tem que aceitar. E às vezes nem é verdade, não é? Às vezes não é. E aquele outro condenando, dizendo, isso daí eu já acho errado. Era para dizer a verdade, mas não inventar, levantar falso, só porque é político. É democracia. Ele tem que acompanhar. Não é? Para aquele candidato e ver se ele também está fazendo alguma coisa. Às vezes até cobrar. Porque eles não vão prometer tudo. Aí a pessoa também tem, já que votou, tem que cobrar. É. E acho que a pessoa que vota tem a obrigação de observar os seus políticos. Depois de eleito e até mesmo quando candidato. Para todas as pessoas votassem consciente, eu acho que seria, teríamos um Brasil melhor, um RN melhor, teríamos um bairro a qual nós moramos melhor. Então... E aí